Música Presidente da República receita o comentário quando o Tribunal foi pela presidência em Lima para o Antônio da Concessão. Presidente da República, Jair Amos Horta, que foi o comentário quando a decisão do Tribunal de Estadilha, também aplica pela presidência em Lima para o Guido Antônio da Concessão, também da UNE, Sayanessa, Embaixador Timor-Leste e a Indonésia. Não vou responder aqui, acabo de chegar, aconteceu durante a minha ausência. Vou conversar com o Sr. Primeiro-Ministro, conversar com o interessado, Dr. Antônio Concessão, Embaixador designado, e vamos ver o que fazer daqui para frente. O Tribunal de Estadilha aplica pela presidência em Lima para o Guido Antônio da Concessão, que também comete crime e participação na economia no negócio do Código Penal Timor-Leste. Luciano Meral, Adéria dos Semênios, GmN. Obrigado.